Se eu sou grata, eu e vi Se briga, minha senção, é assim Se me olhe, meu senso, eu e vi Pois é, sou agano Pois é, sou agano Pois é, sou agano Obrigada. Seu amor não vai acabar assim Você é um sangue amado em mim Você é um sangue amado em mim Você entre bem a nossa razão é assim Você é um sangue amado em mim Você é um sangue amado em mim Você é um sangue amado em mim Você é um sangue amado em mim